Então, vamos dar início à sessão da tarde do segundo dia da programação. A primeira palestra é sobre o desenvolvimento do Cerrado, com o professor Isidoro Yamanaka, ex-assessor especial do ministro do Mapa, ex-chefe da sessão de desenvolvimento do Cerrado. Por favor, Sr. Professor Isidoro Yamanaka. Boa tarde. Estava previsto, a princípio, de falar em português, porém, captando o sentimento japonês. Eu decidi fazer a minha palestra de um japonês de uniquei. Eu acho que o meu japonês não é o japonês de um japonês, mas é o japonês de uniquei, mas eu acho que vocês poderão entender o meu japonês. Eu estou pensando em falar em japonês. Então, senhores japoneses, se por acaso cometer alguma gaffe, por favor, me considerem este fato. Ouvindo a explanação de todos os senhores, muitas pessoas já falaram por mim, então acabou o conteúdo da minha palestra. Assim, infelizmente, eu vou mostrar aqui. Eu preparei o material com fotografias, mas eu vou mudar aí o caminho. Eu acho que a questão do Cerrado, o projeto nipo brasileiro, acho que a imagem... Aqui no Japão, as pessoas já têm um profundo conhecimento sobre esta questão. Falar sobre o passado. E o Cerrado? O posicionamento japonês no tocante a esta questão? Gostaria de falar sobre as questões das pessoas que foram favoráveis e desfavoráveis a este projeto. Para vocês, talvez seja um pouco diferente daquela imagem que vocês tinham a princípio da minha apresentação. Como você sabe, o Cerrado é uma área não utilizada na área central do Japão, uma grande área de 180 milhões de hectares. Tem aquela região que não tem nenhuma plantação, nenhuma vegetação. Aquelas árvores distorcidas. E, basicamente, metade do ano chove e outra metade do ano não chove. O 1,8 milhão de hectares. Essa área fica no centro-oeste, mas no norte também. Ele vai até 14%. O norte, o sudeste, 18,8%. O sudeste, 18%. Estes gráficos, acho que já não têm mais muito significado. Já viram, já conhecem profundamente sobre esta questão. No Brasil, graças ao projeto Nipo Brasileiro do Cerrado, em 1970 até 1978, o período que teve a crise da soja, chamamos o Choque Nixon, o presidente dos Estados Unidos, fez a proibição da exportação da soja para o Japão. e o preço da soja subiu até 650 dólares a tonelada. Desde essa época, as pessoas do setor privado e o governo juntos acharam que tinham que procurar uma área de produção de alimentos. E assim, o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão fez a pesquisa e apareceram no Brasil. Vocês, eu acho que já conhecem suficientemente, aqui na região amazônica, o ex-ministro Rodrigues também fala muito, em 1960, nessa época, o governo brasileiro fez os incentivos tributários para fazer o desenvolvimento da região norte da Amazônia, aumentar a plantação daquela região. E foi feita uma replantação de mais de 200 milhões, mas esse não foi feito, o reflorestamento, mas foi feita a área de pecuária. E esta área da pastagem pecuária já não é mais necessária. E essa área de 210 milhões de hectares poderá ser utilizada suficientemente para as atividades. Não é preciso ainda fazer o corte e podendo fazer o reaproveitamento desta área. Quando falamos em cerrado, desde quando iniciou-se as pesquisas nesta área? Vamos ver aqui. Em 1957 a 2008, a Fundação Rockefeller estabeleceu o Instituto de Pesquisa no Matão de São Paulo. e em 1962, graças aos simpósios, foi confirmada a utilização daquela região do Cerrado. E qual é o relacionamento do Japão e o Cerrado? Em 1970, isso já é uma história muito antiga, o Zen Koren do Japão, hoje é conhecido como Zen Hanren, é dividido com a Zen No, era uma organização anterior, a missão da Zen Koren, o ex-ministro Rodrigues, o pai dele, o senhor Antônio Rodrigues, ele era o ministro da Agricultura, secretário do Ministério de São Paulo da Agricultura, e foi feito um acordo de comércio entre a Associação Cooperativa do Japão. E naquela ocasião, o presidente da Zen Koren foi até o Brasil naquela ocasião, decidiu fazer a exportação de 300 mil toneladas, fez uma troca de anotações. Bom, não se tornou real, mas teve essas negociações. Em 1972, o Ministério da Agricultura do Japão, o senhor Matsumoto Sakue, chefe da delegação, levou cinco membros especialistas, compareceram ao Brasil para estudar o aumento da produção dos cereais. Naquela época, teve algumas problemáticas. e aí Obrigado.